E aí pessoal do Clube Recreativo Resgate, Itaia, em Bahia. Tudo bem? Aqui é o Elton Ribeiro, quero mandar um abraço para toda rapaziada, para toda garotada do Projeto Resgate, que vocês tenham muita saúde para continuar no futebol, possam realizar seus sonhos, continue aprendendo muito e respeitando seus professores. E Deus abençoe a todos. Um abraço.